Apresentações Cata de Carvalheira Pogba Aqui é o Petros Ali é a Cata de Carvalheira E ali está a Xuxa de Almoçur Todos estes setores são da propriedade do senhor Diogo Caleira Magnífico chão Passaram esta manhã pela barbearia E agora estão aqui A sacudir o pelo no campo Xuxa muito tranquila O Samuel Russo É um excelente criador Muito tranquilo Olha São todos tranquilos Poderia estar aqui o dia todo Que ninguém se mexe aqui mais Top Top Eita Estes estremece o chão